O nosso comentário diário nesta terça-feira e o nosso assunto de hoje é sobre novas tentativas de matar agentes públicos. Ninguém morreu, mas nas últimas horas, pelo menos dois casos já foram registrados de tentativa por parte de bandidos contra policiais penais. É a continuação dessa desesperada situação de ódio que precisa ter, sim, a prioridade do sistema de segurança pública para garantir a vida destes pais de família, pessoas de bem, que estão aí sem poder nas suas folgas tomar uma cerveja na esquina, ou ficar na sala de sua casa assistindo um programa de televisão, coisas assim, porque de repente o atentado poderia ocorrer e ceifar a vida desse agente que a bem da verdade prevaricou com a sua segurança. Mas é difícil, é difícil se proteger, por isso a gente aqui clama de governo do Estado, seu serviço de inteligência, seus dirigentes operacionais, um planejamento que possa ser colocado em ação para dar mais segurança para essa nossa gente, não só dentro de Belém, na região metropolitana, como no Estado de um modo geral. Não faz muito tempo, aqui próximo a Embarcarela, tivemos a morte de um penal. Não faz muito tempo, aqui no acampamento, em Belém, tivemos a morte de um policial civil. Então, estas coisas estão se sucedendo e não se vê nenhum basta. Agora, precisa também que o governo do Estado se manifeste, não pode ficar calado diante deste quadro. Um quadro de sangue, um quadro que deixa viúvas, órfãos, luto. Quando vai acabar, afinal?